Olá galera, aqui é o Guia Cooper e hoje estamos aqui para assistir o trailer de Aranha vs 2 Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos de reação Então vamos começar Mas fiz, pra fazer o certo a gente tem que desistir daquilo que mais quer Todos os dias eu acordo ciente de que quanto mais gente eu tento salvar, mais inimigos eu vou fazer É a minha chance de provar um novo amor Qualquer um pode usar uma máscara Mas como usar? É isso que importa Miles, quer se mandar daqui? Espera aí, rola uma equipe de elite com todos os melhores aranhas Usa o cara novo Isso aqui é incrível Essa aqui é a recepção Miguel O'Hara Tudo isso aqui foi ideia dele O que o cara tem que fazer pra entrar na equipe aranha? Você nunca vai poder fazer parte disso Nem me faz lembrar do doutor estranho e daquele nerd lá na terra, 199.999 Cara, pega leve com o moleque Ele teve um professor péssimo Peter Miles Você teve um bebê Eu tive um bebê Agora eu assumo Miles Ser homem franco Um sacrifício Você tem que escolher entre salvar uma pessoa E salvar o mundo todo Me manda pra casa Não posso fazer isso Eu posso fazer os dois O Homem-Aranha é sempre Não é sempre Mas e o tio Ben? Mas e o tio Ben? Se não fosse o tio Ben Muitos de nós não estaríamos aqui Quem está, Miguel? Não pode fugir pra sempre, garoto Eu não posso perder outro amigo Miguel, não foi isso que a gente conversou Você sabia? Você não tem ideia do que está fazendo Todo mundo fica me dizendo Como a minha história tem que ser Não Eu vou fazer do meu jeito Todas as unidades Detenham o Homem-Aranha Você aqui? Não Você não pode ser E daí? Eu olhei pro meu tio e... Ah, vou adivinhar Ele morreu Galera, eu gostei muito do trailer Muito mesmo do trailer Não Mas eu tô com medo daquela parte Onde o pai dele morre Mas eu acho que vai ser um filme muito bom Igual Gata de Botas 2 Então Quando lançar Eu vou ver E eu vou trazer Minha opinião Então Deixa o like Se inscreve no canal Pra ver isso E mais vídeo chat Que também Falou